Oi Regais, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade a nossa série de Sistema de Óbita em que o nosso objetivo é ter um objeto âncora e em torno dele um outro objeto que vai orbitá-lo. Então no último vídeo nós paramos aqui, então nesse nós vamos dar continuidade construindo os métodos responsáveis por fazer com que ele fique orbitando esse objeto âncora e lembrando mais uma vez que a nossa trajetória ela pode ser circular ou elíptica e a gente vai definir isso de forma aleatória. Então a gente pode ter trajetórias elípticas ou circulares de forma aleatória dependendo no momento lá que a gente vai deixar que, randomicamente, ele seja escolhido de forma aleatória. Bem, então vamos para o nosso código. Nosso código atual está assim, vamos... você vai começar a vê-lo agora. então a gente está assim com o código, a gente deixou o método loop aqui e a gente precisa construir agora um método que permita que a gente construa os nossos, vamos dizer, vamos chamar por enquanto de luas, né? Vamos dizer que fosse isso, na verdade seria um copo celeste, mas vamos dizer que seriam luas que estão orbitando, certo? Então vamos começar a construir isso agora. Então eu vou criar um método aqui e ele vai chamar, vou chamar esse método de create Seria celestial bodies, então seria um método para criar esses corpos celestes. Ele vai receber aqui três argumentos, o primeiro vai ser a quantidade a quantidade, a quantidade de... como a gente falou, vou chamar de luas, né? A quantidade de luas ou de corpos celestes que vão ser criados, que esses corpos é o que vão ficar orbitando o nosso objeto âncora. Lembrando que esses próprios corpos celestes que vão estar orbitando o âncora, eles também podem ser âncora e ter corpos celestes, eles também, certo? A gente vai ver isso depois que a gente finalizar essa série e a gente vai ter uma melhoria nesse algoritmo. Então, vamos também definir aqui um raio mínimo, vamos dizer então que esse raio mínimo vai ter o tamanho inicial de 3, caso não seja definido, e o raio máximo que a gente vai ter um valor máximo de 7 se eles também não for definido. Então, se nenhum raio mínimo e nenhum raio máximo forem definidos, esses serão os tamanhos deles, certo? Bem, o que que a gente vai fazer agora? Vamos construir aqui, nós já temos uma... Vamos voltar aqui, nós temos aqui já um array, certo? Interno, que é uma lista de corpos celestiais, que a gente vai fazer o seguinte. Então, se ele está sendo criado, vamos deixar o algoritmo um pouco mais dinâmico, porque vai que a gente acabe criando mais de... Fazendo mais de uma chamada nisso daqui. Não é o ideal, o ideal é que ele seja chamado na inicialização. Mas vai que porventura, né? Quer fazer uma criação, mas aí que a criação... O que que a gente vai adotar nessa criação? Que o... Esse array que contém os corpos celestiais, né? Ou as nossas luas, ele vai iniciar com o tamanho zerado. Então, ele vai ter nenhum elemento, certo? Então, se eu fizesse uma chamada durante o processo lá de execução, depois da inicialização, ele iria então resetar, deixando com que esse... Essa lista de objetos seja vazia. Bem, a gente vai precisar então aqui também do raio. Nesse caso, a gente vai obter o nosso raio. A gente vai fazer de acordo com o raio da nossa âncora. Então, a gente vai fazer isso aqui, pegar esse raio da âncora. E já, já você vai entender o porquê a gente vai fazer isso daí. Vamos fazer um for aqui para interagir sobre essa quantidade de corpos celestiais que a gente quer criar. Opa! Então, a gente vai fazer essa interação. Como é que a gente vai fazer isso acontecer? Primeiro, a gente vai pegar então o raio que a gente está definindo, né? A gente vai pegar o raio. Por quê? Porque o nosso objetivo é que essa lua, né? Que vai orbitar o nosso objeto âncora, que ele tenha um raio... A posição dele seja maior que o raio que ele tem. Que ele não fique dentro do nosso objeto. Foi por esse motivo que a gente obteve esse raio, certo? Dele aí. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui o raio atual que a gente está obtendo do nosso objeto âncora. Aí, a gente vai fazer uma... A gente vai fazer uma alteração para computar a quantidade. Então, por exemplo, vamos pegar o seguinte. Vamos fazer aqui o algoritmo primeiro. E depois eu explico para ficar mais fácil. Vamos fazer um flur aqui. E vamos chamar o random. E aí, deixa eu só ver se a gente já está... Não me lembro no último vídeo se eu já fiz isso. Já construí isso já. O random já está aqui. Beleza, então. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer vezes... Vou dizer uma quantidade. Então, eu vou querer que o random me retorne o valor entre 0 e 3. Lembrando que o valor 3 é exclusivo. Em outras palavras, ele não é incluso na conta. Então, ele vai retornar um valor entre 0 ou vai ser 0, vai ser 1 ou vai ser 2. Porque a gente está fazendo o flur. E aí, a gente vai pegar só a parte inteira. Depois, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse valor. Vou dividir por 10 para que a gente tenha, então, um decimal disso daí, desse valor. E aí, eu vou multiplicar pelo nosso raio. Certo? Até aí, está sacando a ideia do que a gente vai fazer. Então, a gente vai pegar o pence atual. A gente vai pegar uma porcentagem do nosso raio atual e vai somar com o próprio raio. Isso vai fazer com que o nosso objeto fique... O raio dele seja, a posição inicial dele seja, pelo menos, na mesma posição do nosso raio. Certo? Ou um pouco mais do que o nosso raio. Certo? Certo? Aqui, a gente poderia ter uma questão que é a de acabar com que esse raio, ele ficasse, digamos assim, dentro, certo? dentro da borda, mas a probabilidade disso acontecer não é tão alta assim. Mas a gente poderia, nesse caso, adicionar uma quantidade maior, por segurança, só para que ele não ficasse na borda do nosso objeto âncora. Certo? O que a gente poderia fazer? A gente poderia somar, então, aqui, o raio que a gente vai utilizar para que a gente... Que a gente vai utilizar na construção do nosso corpo celeste, ou como a gente falou, que a gente ia chamar, por enquanto, da nossa lua. Vamos chamar de lua para não ficar falando corpo celeste, certo? Na hora que eu vou falar lua, você associa com o corpo celeste para ficar mais fácil, e assim a gente não precisa ficar falando corpo celeste, corpo celeste o tempo todo. Então, a ideia seria basicamente essa. Então, eu poderia, nesse caso aqui, na definição desse raio aqui, adicionar também o raio da minha lua, para que assim a gente tivesse uma posição, um deslocamento na posição. Lembrando também que a gente pode fazer... Por isso que a gente também criou aqueles offset x, offset y, que também eu posso fazer por ali, caso seja necessário. Bem, então vamos fazer a construção aqui. Então, a nossa posição x vai ser esse raio aqui e a nossa posição... Quer dizer, posição não, porque a posição já é ciência y, nossa coordenada x, e a nossa coordenada y vai ser o próprio raio que a gente acabou de construir. aqui. Então, mais uma vez, o que é que essa linha está fazendo? Eu vou pegar o raio atual, então vou pegar o raio atual do meu objeto âncora, vou somar esse raio com uma fração dele, certo? Que vai estar aqui. Qual é o único problema? É que o random pode retornar um valor zero, e aí isso daqui tudo vira zero. E aí a posição x e y seria o quê? Seria a posição da borda do nosso raio, certo? Do nosso objeto âncora. Então, o raio, a posição x e y seria o quê? Estaria na borda. Isso poderia acontecer? Poderia acontecer, mas a gente também vai ver a questão de trajetória, vai ver a questão do tamanho dele. Então, a probabilidade disso acontecer, esse evento pode acontecer? O que a gente poderia fazer mais uma vez? A gente poderia, então, adicionar essa coordenada x e y, que seria, já que a coordenada x e y é o próprio raio, a gente poderia adicionar aqui o tamanho, que seria o raio da nossa lua. Assim, a gente garantiria que ele estaria fora da borda do nosso objeto âncora, certo? Isso daí é apenas para que você entenda, caso isso aconteça, o que pode ser feito. Então, vamos construir aqui. Como eu falei, a gente poderia chamar, vamos chamar de lua só para que a gente possa associar. Na verdade, eu ia chamar de corpo celeste, mas eu vou chamar de lua só porque eu falei que ia fazer isso mesmo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos invocar, então, o nosso raio na posição i. A gente vai construir esse corpo celeste. E aí, a gente vai passar as coordenadas x e y. A gente vai passar também aqui o nosso raio e a nossa cor. A cor, a gente vai computar daqui a pouco. Vamos primeiro construir o nosso raio aqui. A gente vai usar o mesmo algoritmo da cor que a gente utilizou lá no construtor para escolher uma cor aleatória. O que a gente vai fazer, então, aqui? Vamos definir o raio que vai ser o tamanho da nossa lua. Ela vai variar nesse intervalo aqui, entre o mínimo e o máximo. Então, se eu especifico, na verdade, se eu não especificar, se eu não definir valor nenhum, esse mínimo e máximo vai estar entre 3 e 7. Se eu especificar, por exemplo, eu quero um valor entre 3 e 15. Então, ele iria especificar um valor entre 3 e 15. Certo? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai invocar o random. Aí, a gente vai fazer o seguinte. Vai multiplicar a diferença do raio máximo para o raio mínimo. Vamos fazer aqui do raio máximo menos o raio mínimo. Ok? O que vai acontecer aqui nesse caso? A diferença. Vamos imaginar, então, 7 e 3. 7 menos 3 vai dar 4. Eu vou fazer 4 vezes o random. Então, eu vou ter um valor entre 0 e 3. Ou ele vai retornar 0, 1, 2 ou 3. Porque a gente vai fazer um flu depois disso. E aí, o que a gente vai fazer? Depois que a gente obtém esse resultado aqui, a gente vai fazer, então, mais o nosso raio mínimo. Por quê? Porque vamos imaginar mais uma vez. Vamos imaginar que isso aqui deu 0. Isso aqui tudo. Isso aqui deu 0. Porque o random retornou 0. Então, eu faço 0. Quando eu faço mais o raio mínimo, dá 3. O que o random vai fazer também aqui? Isso aqui pode retornar o valor máximo que ele retorna. Vai ser 3. Não vai ser 4. Porque o 4 vai ser exclusivo. Ele não entra na conta. Ele é excluído da conta. Então, ele vai retornar no máximo 3. Retornando 3, o que é que eu vou fazer? 3 mais 3, que é o valor mínimo, vai dar 6. Certo? Então, como eu havia falado. Vai ficar preso entre 3 e 7, sabendo que o valor máximo é excluído da conta. Ah, se eu quero que o 7 esteja incluso na conta, então eu teria que passar o raio máximo 8. Então, 3 e 8, por exemplo. E aí, eu teria como valor máximo aqui o valor 7. Entenderam? Bem, basicamente é isso. E agora, a gente vai computar a nossa cor. A gente vai chamar, então, o nosso colors. E aí, vai fazer o seguinte com ele. A gente vai obter. Vamos fazer o seguinte. Math. Na verdade, já está aqui o nosso flur. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Vamos invocar o random novamente. E aqui, opa. Random. E aqui é seguro fazer isso. Por quê? Porque... Eu vou mostrar o que é seguro fazer. Fazer o nosso colors.length. Por que é seguro fazer isso? Porque, mais uma vez, o valor do length aqui... Vamos imaginar que eu tenha, sei lá, 11 objetos. Eu não poderia utilizar o valor 11. Por quê? Porque vai de 0 até 10. De 0 até 10 já é 11. Então, eu não poderia utilizar o 11 aqui como referência para obter a nossa cor. Só que o que acontece? Nesse caso, é seguro fazer essa conta, esse 11 vezes random. Por quê? Porque ele não vai retornar 11. O maior valor que a gente vai ter aqui depois que a gente faz o flur vai ser 10. O que vai estar preso dentro do nosso intervalo entre 0 e 10. Certo? Então, ou ele vai ser o valor mínimo 0 ou ele vai ser o valor máximo que vai ser 10. Certo? Nesse exemplo, se eu tivesse 10 objetos. Bem... Então, a gente concluiu essa ideia aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai agora modificar o nosso raio X e o nosso raio Y da nossa Lua. Certo? Por quê? Porque é isso que vai dizer se a nossa trajetória vai ser circular ou elíptica. O que a gente viu? Se o nosso raio X e o nosso raio Y for 1, a nossa trajetória vai ser circular. Agora, se eu tiver uma variação, se o raio Y ou o raio X for um valor menor que 1, então, a nossa trajetória vai ser elíptica. Então, novamente, se o raio X e o raio Y for 1, a trajetória vai circular. Se um dos dois for menor que 1, ela vai ser elíptica. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer aqui essa conta acontecer. Então, vamos fazer... O raio X vai ser igual... O que a gente vai fazer nesse caso? Vamos chamar o Floor. Vamos chamar o Random. E aí, o que vai acontecer? Chamei o Random. Vou fazer o seguinte. Vou fazer uma multiplicação por 10. Vou dizer, então, que a gente vai obter um valor entre 0 e 9. Certo? O que vai acontecer nesse caso? Obtive o nosso Random aqui. Aí, fiz essa multiplicação por 10. Quando eu jogo no nosso Floor, vou achar um valor entre 0 e 9. Só que acontece, se for 0, eu vou fazer com que ele seja 1. Vamos fazer isso aqui acontecer. Você vai entender o porquê. mais 1. Então, o que é que vai acontecer? Deixa eu só fazer mais uma coisa aqui. Tudo isso dividido por 10. Por que eu vou fazer assim? Porque aí, eu vou fazer o seguinte. Se isso daqui... Veja bem. Se isso daqui for 0, se isso daqui for 0, então, ele vai somar com 1. E aí, ele vai retornar... Vai retornar 1. E aí, quando eu dividir por 10, vai retornar 0,1. 10%. Certo? Então, eu vou pegar 10%. O que vai acontecer se esse valor aqui, se ele for 10? Porque, na verdade, ele não vai ser 10. Ele vai ser 9. Então, se ele for 9, eu vou somar com 1. Isso vai dar 10. Então, eu não vou ter um valor 0. Eu só vou ter um valor, nesse caso, de 1 até 10. Por quê? Porque se ele for 10, quando eu dividir 10 por 10, vai retornar o valor 1. E se isso acontecer para o raio X e para o raio Y, eu tenho um movimento circular. Entenderam? Então, o objetivo de eu multiplicar aqui por 10 e depois dividir por 10 é que eu tenha o maior valor sendo 1. Isso vai permitir que a nossa trajetória, se os dois forem 1, que ele seja circular. Se um for 1 e o outro for menor que 1, ela será uma trajetória elíptica. Sacaram a ideia? Basicamente, é isso. Vou fazer um Ctrl-C, Ctrl-V aqui, para que a gente possa... Já que o algoritmo aqui vai ser o mesmo, vou mudar só. Em vez de ser X, vai ser Y. Pronto. Essa é a única diferença. O algoritmo continua o mesmo. E aí, o que é que eu vou fazer? Bem, então, uma vez que eu tenha feito isso, eu vou verificar o seguinte. Eu vou verificar se o raio na nossa Lua... Vamos fazer este caso com X. Se o raio X da nossa Lua for menor que o raio Y, Então, o que está acontecendo aqui? Existem algumas possibilidades para isso. Primeiro, este raio X pode ser menor se este raio Y for 1. Certo? Se ele for 1. Mas ele também pode ser menor se isto aqui for 0,5 e aqui for, por exemplo, 0,2. Então, se isso acontecer, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o raio X seja igual a 1. Por quê? Porque aí a nossa trajetória elíptica vai ficar em pé. Então, o que é que vai acontecer neste caso? Vai ficar em pé, não. Melhor dizendo, ela vai ficar deitada. Por quê? Porque o eixo Y vai ter um encurtamento e o eixo X, não. Certo? Então, basicamente vai acontecer isso. E aí eu vou fazer um else que caso isso não seja verdadeiro, eu vou fazer com que ele seja no raio Y igual a 1. Então, se o raio Y for igual a 1 e o raio X for menor que 1, significa que a nossa trajetória elíptica está em pé. Por quê? Porque houve um achatamento na horizontal e a vertical esticou. Então, basicamente é isso que está acontecendo. E o que é que a gente vai fazer aqui agora? E aí a gente vai fazer a movimentação angular. Como é que a gente vai fazer isso? Porque a gente precisa criar isso em alguma posição. E a posição que a gente vai criar vai depender de quem? Do ângulo. Então, nós vamos fazer com que esse ângulo seja escolhido de forma aleatória. Como? Como assim? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o ângulo da nossa Lua. Vamos somar a esse ângulo inicial. Lembra que a gente calcula o ângulo inicial de acordo com o raio lá? Isso foi o último vídeo. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, então recomendo fortemente que você assista o primeiro vídeo da série porque lá está toda a matemática explicada. Então, o que acontece nesse caso? Eu vou pegar então esse ângulo que a gente já sabe qual é. E aí eu vou somar ele com o valor. Com o valor aqui. A gente tem o nosso objeto 2π. O 2π. Vou pegar esse 2π e fazer vezes o random. Isso vai fazer com que a gente obtenha um valor dentro desse intervalo de 360 graus, certo? Ou em radianos de 2π radianos. Então, o ângulo vai estar preso dentro desse intervalo entre 0 e 359, certo? E em graus, né? E aí a gente está fazendo isso só aqui em radianos. E aí ele vai criar em alguma posição aleatória nesse sentido, certo? Porque isso é para que a gente dê uma visão um pouco mais de aleatoriedade na nossa órbita, certo? Para que os objetos não sejam criados todos no mesmo lugar. E assim a gente tem uma trajetória diferenciada. Bem, então aqui já está concluída essa primeira parte aqui, certo? A gente criou esse método aqui. Bem, o que a gente vai fazer? Vamos construir aqui o nosso método loop. Mas antes de começar a construir o nosso método loop, vamos fazer o seguinte. Assim, vou fazer mais uma coisa aqui. Para que a gente... O ideal é para que se a gente alterasse... Claro que a gente não vai alterar isso daqui porque essa estrutura está com fins didáticos. Mas se a gente não quisesse ficar fazendo essa chamada o tempo todo, a gente poderia criar um método aqui, uma propriedade do objeto para retornar só isso aqui. A gente poderia fazer isso, tipo... Eu não vou fazer isso, só vou mostrar. É... Guest celestial bodies. Vou chamar aqui... E aí a gente poderia fazer um return aqui, ó. É... Nisso daqui. Mas por que a gente poderia fazer isso? Caso a gente quisesse tornar isso aqui acessível, certo? E caso a gente quisesse não ficar invocando isso daqui, esse objeto. Se a gente pudesse fazer uma melhoria no algoritmo, a gente não precisaria ficar alterando tudo isso daqui. A gente alteraria só aqui e já era. Bem... Mas eu não vou fazer isso aqui, só mostrei uma ideia só didática, certo? A gente, como o nosso objetivo é didático, a gente vai fazendo as coisas e vai ensinando o porquê das coisas, certo? Bem... Então, já dá para a gente construir alguma coisinha aqui. Vamos construir. É claro que a gente ainda precisa ajustar o nosso método looping. Mas vamos já construir aqui. Vamos pegar então aqui o nosso sol. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o nosso sol. Vamos fazer um... Create Celestial Buses. Vamos criar quantos aqui? Vamos criar só um só, né? Um só só para a gente testar se o negócio está funcionando, certo? Vou definir... Vou definir por enquanto só para ver 7 e 11. Depois a gente faz sem essa definição. Ou então o raio vai ser criado nessa posição entre 7 e 11. E é isso. Vamos executar para ver como é que fica? Vamos... A gente vai... Vamos executar. Vamos mostrar aqui. Pronto. E vamos atualizar essa página aqui para a gente ver como é que está a nossa situação. Pronto. Aí nós temos aí um objeto. Só que perceba, ó. A trajetória também está se movendo junto com o objeto, ó. O ideal é que a gente criasse uma trajetória. Por que isso? Por causa do translate. A gente vai ter que arrumar isso. É por isso que eu falei que a gente ia precisar mexer no nosso método loop. Certo? Porque olha só o que está acontecendo. Vamos voltar lá no nosso código. Então, o que está acontecendo aqui? A gente tem aqui... Vamos voltar aqui no nosso método loop. Então, o que acontece aqui, ó. A gente acaba fazendo o nosso render, certo? Só que acontece... A gente tem... Opa, cadê? Não é aqui. É... Peraí, cadê você, meu filho? Aqui, é aqui mesmo. É o que... É o que... É o que... É... O que é que está acontecendo aqui? É... E no final das contas... O final das contas ficou assim, tudo bagunçado aqui. Vamos só mexer aqui, rapaz. Vou só executar ali, depois dessa alteração, para que a gente possa ter uma visão melhor. Porque isso daí, quando a gente construiu da última vez, né? Eu não prestei atenção nisso aqui. Vamos, então, voltar aqui rapidamente e só executar aqui, só para a gente ver, ó. Aí, já mudou um pouco, a trajetória já é elíptica, certo? A gente vai mexer nisso aqui agora. Vamos voltar no nosso algoritmo. Bem, então, o que é que está acontecendo aqui? É... É... Observe que o objeto, ele está... Ele está fazendo a mesma trajetória do nosso objeto lá. Por quê? Porque a gente tem que fazer um translate, certo? A gente tem que fazer o nosso translate e a gente também tem... É... Que fazer com que... A gente tem que fazer com que a gente invoque o save e o restore nesse momento. Então... Como assim? Explica isso melhor. Tem comigo. Vou fazer aqui e você vai entender. Vamos primeiramente fazer... Começar a construir aqui. Só que a construção vai... Não é tão simples assim, porque tem mais coisa envolvida. Vamos entender aqui, ó. Vamos obter primeiramente o nosso ângulo. Bem, o que é que vai acontecer nesse caso? E a gente tem que observar que a nossa trajetória, ela não está fixa. Por quê? Por conta disso. Então, a gente precisa mexer nisso daí. Por causa da... Da translação. Então, vamos fazer o seguinte. É... Vamos fazer um translate aqui. Deixa eu só pensar aqui. É... O objeto eu faço a renderização. Um... Aí eu faço um... Translate. Para que ele se mova lá. Certo. Vamos fazer aqui, ó. Então, render context. Translate. Vamos, então, mudar isso daqui. Mudar para posição. X. Mais o offset, X. caso tenha deslocamento, e a mesma coisa aqui para o y, y mais offset y. Vamos deixar, vamos fazer como a gente só tem um objeto orbitando, vamos fazer só com um só, só para a gente poder entender como é que está a situação. Vamos lá então. Vamos então fazer a nossa execução do código. Bem, ainda continua, continua, ela não está fixa. Deixe-me só ajustar o algoritmo, porque não está certo. Não está certo. Deixe-me ver aqui o que é que eu estou, a trajetória ela está acompanhando, a trajetória está acompanhando o movimento do nosso, da nossa lua. Certo. Vamos, deixa-me ver aqui o que é, deixa-me ver. Certo. Vamos ver aqui esse negócio direito. Sim, 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 sim. O save, restore. Deixe-me pensar. Então eu venho aqui, a gente vai interagir sobre as nossas luas, a trajetória. Faço a translação. A translação, nesse momento, a... Ah, sim, 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 sim. A posição inicial x e y é zero. Faço o translate. Para isso, depois eu chamo o método loop, ele vai entrar aqui, e aí ele vai fazer o restante da coisa acontecer. Então aqui, vamos então fazer o seguinte, vamos fazer um renderContext.save. Vamos fazer um renderContext.restore. E vamos executar isso para ver como é que está a situação. É... A trajetória, ela está acompanhando o movimento... Alguma coisa, não... Vamos rever esse algoritmo? Espera aí. Às vezes acontece essas coisas mesmo, e aí a gente tem que resolver na hora. Deixa-me só fazer aqui. Vou tirar isso aqui por enquanto. Então, deixa-me ver qual é a falha do nosso algoritmo. Ahn... A trajetória... Vamos ver de novo a renderização da trajetória. Então, o nosso método render. Ver se não cometeu alguma falha no nosso algoritmo. Ahn... Tá... Tem uma falha mesmo aqui, rapaz. Tem uma falha aqui. Porque, ó... O erro está aqui, ó. Está exatamente aqui, ó. Por quê? Porque a gente vai usar Translate. Por isso que eu falei. A gente vai usar Translate. Só que a nossa trajetória... O início dela sempre vai ser... No centro. Vai começar no centro. No centro do nosso objeto âncora. Então, se o objeto âncora é a nossa lua... Não... Objeto âncora, melhor dizendo. É o nosso sol... Significa... Que eu tenho que começar no centro dele. Se o objeto âncora for... O nosso... O nossa lua... E eu vou ter um objeto orbitando... Significa... Que os que... A posição tem que ser... É... Inicial tem que ser dele. O centro tem que ser o centro dele. E quando a gente fizer o Translate... A gente sempre vai utilizar o Translate. Quando a gente faz o Translate... A gente move o plano. Então, por exemplo... Quando eu faço... Esse primeiro Translate aqui... No nosso loop... É... De execução. Que é esse aqui. Quando eu faço o meu Translate... Para cá... Para o centro da tela... Significa que as coordenadas 00... É o centro da tela a partir de agora. Porque eu mudei o sistema de coordenadas. Eu mudei a origem do sistema. Eu mudei o referencial. Então... Esse é o problema que está aqui. Quando a gente construiu o algoritmo... No último vídeo... A gente não tinha construído essa ideia ainda... Das trajetórias do Translate. A gente apenas havia mencionado. Só que... É por esse motivo que o Translate não pode isso. Porque eu estou pegando a posição. Ele está mudando a posição... Junto com a trajetória. Então... A trajetória aqui... Está sendo... A posição do nosso objeto. Certo? E não a posição do nosso âncora. Porque a posição do nosso âncora... Vai ser nesse caso aqui... Zero. E agora... Se a gente executar... A gente vai observar... Exatamente isso. Que agora... Agora sim... Vai dar certo. Opa. Agora sim. Então... O que acontece aqui nesse caso? O que acontece é isso. É que... O fato da gente... Não ter... Se atentado... Para essa questão do Translate... Fez com que a gente tivesse... Essa ideia do... Objeto... Da trajetória... Estar acompanhando... A movimentação do nosso objeto. Certo? Vamos fazer só mais um teste... Antes da gente continuar... A construção do nosso algoritmo. Vamos adicionar aqui... Uma lua... A esse objeto... Que está orbitando o nosso sol. Vamos fazer isso? Vamos lá para o nosso algoritmo então. E vamos fazer isso acontecer... Só para que a gente... Você possa entender aquilo que eu ouvia falado. Então vamos pegar aqui... Então a gente criou... Certo? A gente vai precisar então... Obter... Nesse caso aqui... Realmente a gente vai precisar então... Do nosso... Do nosso... Do nosso método lá... CelestialBodies... Por quê? Para que a gente possa obter... Porque eu quero manipular esse objeto. Eu havia... Falado sobre isso... Só que eu também... Mais uma vez... Não me atentei... Que a gente ia precisar usar... Por conta disso. Vamos então... Invocar ele aqui... Get... Então... CelestialBodies... E aí a gente vai fazer um return... Retornando ele aqui... Pronto. Por que a gente precisa disso? Para a gente poder manipular o primeiro objeto. Então eu vou fazer o seguinte... Vou fazer... Sun.CelestialBodies... O objeto na posição 0... Vou invocar um... CreateCelestialBodies... Vou dizer que vai ser a quantidade 1... E não vou passar... Valores... Vou deixar que ele construa com os valores... Com o valor padrão. Então a gente vai fazer agora... A execução... E ó... A gente tem agora o objeto aqui... Certo? Ele está orbitando... Só que a gente não consegue ver... Muito bem... Essa órbita dele aí não... Vamos tentar mudar a cor para ver... Agora sim... Ficou um pouco melhor... Dá para ver um pouco melhor lá... Certo? Então você percebe... Ver aqui o contorno... Ele está em um contorno elíptico... E aí a gente vai ajustar isso daí... Certo? Com um objeto só... O algoritmo já está funcional... E aí a gente tem que ajustar essas coisas aí também... Certo? Então tem esses erros assim... Que a gente tem que mexer... Por quê? Porque a nossa ideia aqui... Observa... A gente não tem noção de profundidade aqui... O que deveria acontecer? A gente tem essa parte inicial... Que ó... É a parte da frente... Então a gente está assumindo que aqui é a parte da frente... Então ele vem aqui... Pela frente... Vai, 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 vai... Sobe... E aí ele começa a vir por trás... Do nosso objeto aqui... Porque é essa ideia de óbito que a gente tem que ter... Então é isso que a gente tem que construir... A gente vai construir isso agora... Hoje... Nesse vídeo... E no próximo a gente vai ajustar essa melhoria... A gente vai evoluir esse algoritmo... Para melhorar essa estrutura... Por quê? Porque do jeito que... Que está... É... Não está legal... Né? Porque o objeto é como se o objeto estivesse na frente... A gente não tem essa noção de profundidade... Então a gente vai primeiramente construir uma solução... Que... Não vai ser a ideal... Mas é uma solução que é curta... Certo? Que é... Que não demanda muito tempo... Mas que não é ideal... A gente percebe que vai ter essas mesmas falhas aí... A gente percebe que vai ter falha... Mas... Então vamos começar a construir... Então... A gente tem assim... A gente tem a trajetória... Elíptica... A gente tem a trajetória circular... Vamos trabalhar primeiramente com a trajetória... Elíptica ou circular... Deixe-me pensar um pouco... Vamos trabalhar com a trajetória... Não... Não digamos assim... Circular... Não é porque a trajetória... Não é porque a trajetória... Mas com ângulos... Com ângulo assim... Ou... Vamos ver... Vamos fazer uma execução aqui... Ou assim... Porque muda... Por exemplo... O que a gente sabe... Aquela frente lá... Ela estava indo do π sobre 2... Que dá 90 graus... Até... É... 3π sobre 2... Aqui... É aquela trajetória... Da frente... Então aquilo ali... O objeto está na frente... Enquanto que... De 3π sobre 2... Até 0... É... Até 0 não... Até 2π... Melhor dizer... Então... 3π sobre 2... Até π... E de 0 até... Pi sobre 2... Que é 90 graus... Ele estaria atrás... Isso no movimento elíptico... Em pé... Se for um movimento elíptico... Deitado... Isso aqui já está mais... Com a cara de elipse... Certo? Ela está um pouco mais achatada... O que significa... Ah... Esse movimento aqui... Ó... Daqui... Do 0... Até... É... Pi... Ele está na frente... E de π... Até 2π... Ele estaria atrás... Então... A gente tem que tratar... Duas coisas aí... A gente tem que tratar... A questão da trajetória... Elíptica... Deitada... E a questão da... Trajetória elíptica... Em pé... Lembrando... Nesse caso... Que a gente tem... Que tratar com esses ângulos... A gente vai tratar... Através de ângulos... É por esse motivo... Que a gente teve... É... Que obter aquele... Aquele valor daquele ângulo... Naquele momento... Então... Vamos começar a fazer isso... Funcionar... Vamos fazer isso acontecer agora... Ah... Vamos então lá... Para o nosso código... O que é que vai acontecer aqui? Vamos lá então... Para o nosso MATLOOP... Então... Aqui... O que acontece? Eu vou precisar fazer esse Translate aqui... Por quê? Porque esse Translate aqui... Que a gente está fazendo... A gente está fazendo... É... No objeto... Que está sendo... Que está sendo o objeto... Que vai orbitar a nossa âncora... Que vai fazer a trajetória... Por quê? Porque a gente precisa dizer... Para onde é que ele vai... E ele vai... Para essa posição aqui... Certo? Ele está indo para essa posição aqui... Só que... Da próxima vez... Se ele tiver um filho... Se ele... Se essa Lua... Se o corpo celeste tiver uma outra Lua... Digamos assim... Então se essa Lua tem outra Lua... Ele vai invocar o LOOP aqui... Que é o caso lá do nosso objeto... Que tem uma Lua lá... A gente tem o Sol... Tem um objeto... É... É... Orbitando o Sol... E aí... Esse objeto que está orbitando o Sol... A gente tem outro objeto que orbita ele... Então o que acontece? Nesse caso... Nesse caso... A gente tem... Vai invocar o método LOOP aqui... Ele vai entrar aqui novamente... Vai fazer o Translate... Só que ele vai fazer Translate... Com o que? Com o objeto que está naquela posição atual... E assim vai... O que é que a gente vai fazer nesse caso aqui? Veja bem... O que é que a gente vai fazer nesse caso? Primeiro... Vamos verificar... Se... Vamos pegar... A gente vai precisar... Se a elipse... Ela é... Se é uma elipse deitada ou em pé... A gente vai verificar isso... Da seguinte forma... Se o raio... Na posição X... For maior... Maior ou igual... Vamos dizer maior ou igual... Vai... Que o raio... E assim a gente adota... Isso como uma elipse deitada... Deitada... Ou maior ou igual... Que o raio... É... De Y... Então... Se o raio X... For maior que o raio Y... Significa o que? Que... A elipse... Ela é a elipse deitada... É a elipse que a gente acabou de ver... Essa elipse amarela... Que a gente acabou de ver... Por quê? Porque a gente tem um achatamento na vertical... E na horizontal não... Então... Essa elipse deitada... É aquela que a gente acabou de ver... E que o ângulo é o seguinte... Se o ângulo... For maior... Ou igual a pi... E se esse ângulo... Por... Esse ângulo... For menor... Ou igual a 2 pi... Então ele está fazendo o movimento... De onde? Por trás... Então ele está indo por trás... Da nossa... Do nosso... Do nosso... Do nosso âncora... Certo? Então ele está indo atrás... Por trás do nosso âncora... Caso contrário... Se não... Ele está indo... Pela frente... Por que isso é importante? Para a gente dizer... A ordem de renderização... Então vamos lá... Vamos entender mais uma vez... Então se... O meu objeto... Ele está passando... Nesse intervalo de ângulo... Vamos aqui para você entender... Vamos voltar lá... Na nossa execução... Então o que está acontecendo aqui... Essa daqui... Seria a nossa... A elipse deitada... Por quê? Porque a gente tem o raio X... Que é maior que o raio Y... Então esse eixo X... É maior que esse eixo Y... E aí o que acontece com isso? A gente tem um achatamento na vertical... E nesse caso... Quando ele passa por aqui... Daqui para cá... Ele está vindo pela frente... Quando ele chega aqui... E ele vai aqui... Aqui ele já está indo por trás... Então isso é importante... Por quê? Porque se o objeto... Ele estiver... É... Se esse achatamento... Ele for maior... Se a gente tiver por exemplo... 10% só disso daqui... A gente vai visualizar melhor... Que isso aqui vai estar passando... Pela frente... E... Aqui vai passar por trás... Porque esse movimento... Vem aqui... Para cá... Aí deu aqui o quê? É... 180 graus... De 180 graus... Para cá... Por trás... 360 graus... Então esse é o movimento... Que a gente tem que fazer... Só que a gente vai perceber... É que ele não vai ficar tão legal... A gente vai entender depois... O porquê... Bem... Aí o que a gente vai fazer... Então nesse caso... A gente vai então... Nesse primeiro momento... Já que a gente está checando... Ah... Que ele está passando... Por trás... Vamos fazer um render.conclus.save... Vamos salvar o contexto atual aqui... Vamos fazer... Ah... Nesse caso... É... Uma chamada ao translate... Render.conclus.translate... Opa... Translate... Vamos passar para ele o quê? Esse negócio aqui... Ah... Já está aqui... Vamos fazer um ctrl-x aqui... E a gente vai... Só vai fazendo o ctrl-v... Assim a gente não precisa ficar digitando as mesmas coisas... Toda hora... Certo? Até aí... A gente não vai precisar ficar fazendo isso daí... Bem... Então a gente fez o save... Fez o translate... Vamos invocar o nosso... Body aqui... Vamos fazer um ctrl-c aqui... Um ctrl-v... Pronto... Aí o que é que ele faz? Ele está passando por trás... Será que ele está fazendo por trás? Eu chamo aqui o nosso... Body.loop... Faço um render.context... Ponto... Restore... Faço... Restore... O contexto... Por quê? Porque eu vou chamar o nosso método... Render agora... Então o nosso render... Ele não pode... Ter aquela translação... Associada... Na próxima... Na... Na chamada da nossa lua... Por quê? Porque se eu não faço um save e um restore... A manipulação que eu vou fazer no método loop lá... Da nossa lua... Vai afetar o nosso âncora... É por esse motivo que a gente tem que fazer o nosso restore... E a gente chama o nosso âncora depois disso... Então a gente chama a renderização do nosso âncora... Então a gente faz o render.context... Aqui... Passando como argumento... Beleza... Então aqui é caso ele esteja indo pela... Por trás... Mas se caso o contrário... Ele vai estar pela frente... Se ele vai estar pela frente... A gente vai chamar o nosso render... Então ele vai estar na frente... Então primeiro eu vou renderizar o nosso âncora... Eu renderizo o nosso âncora... E depois da renderização do nosso âncora... Eu vou fazer... Um render.context.save... E aí... Eu vou fazer o nosso translate... Vamos fazer aqui um ctrl-c, ctrl-v mais uma vez... Ele só pegou aqui... Tem que pegar tudo aqui... Deixa eu pegar tudo isso aqui... Então um ctrl-c... E aí um ctrl-v aqui... Faço o translate... Depois que eu faço o translate... Eu vou invocar o nosso body aqui... E depois que eu invocar o nosso body... Opa! Havia apagado ali o negócio... Deletado... Então render.context.restore... Pronto! Então a gente fez isso daí... Chamou o translate... Chamou o nosso lump... E fez o nosso restore... Bem... Então se ele estiver... Vamos ver se a gente consegue... Um contexto... Uma renderização aqui... No nosso... No nosso execução... Que seja um elíptico... Um trajetório elíptico assim... Deitada... Vamos então fazer a execução... E aí... O erro aqui... Esse erro é o que a gente vai tratar... Lembra o que eu falei? Nosso erro lá... Então vamos fazer... A gente vai ter que tratar isso aí... Porque aí a gente tem um objeto... Que está sendo renderizado aqui... A gente tem que tratar... A gente tem que tratar esses erros aqui... Primeiramente... Esse é o movimento que eu falei... Que tinha que ocorrer... E na hora que ele passa por aqui... Tem que vir pela frente... Na hora que ele passa aqui... Ele tem que ir por trás... Certo? Isso tem que acontecer... Quando esse movimento elíptico... Ele for... Um movimento elíptico... Deitado... Certo? Em pé... Se isso aqui estivesse para cima... E se isso aqui estivesse para baixo... Certo? Vamos voltar no nosso algoritmo... Vamos melhorar esse algoritmo... Então... Vamos melhorar isso daqui... Deixa eu ver aqui como é que está o algoritmo... Para que a gente possa ver... O que a gente tem que fazer aqui agora... Beleza... Beleza... Então vamos ver isso aqui... Tem algum detalhe aqui... Vamos... Deixa eu só... Ver aqui uma coisa... Porque é alguma coisa que... Não está totalmente certa... Deixa eu pensar um pouco... Chamo aqui o save... Restore... Ah... Rapaz... Aqui, ó... Aqui está o problema... Pô... Aqui, ó... Por isso que eu estou vendo alguma coisa estranha... E aqui, ó... Porque eu estou chamando o loop novamente... Certo? É isso que estava errado aqui... Por isso que eu estou olhando... Peraí... Mas tem alguma coisa errada aqui... Vamos voltar lá de novo... Só para a gente poder ver a execução... Agora sim... A gente vai ver... Tinha algo aí... Agora sim... Vamos ver se a gente consegue um movimento... Assim... Aí sim... Beleza... Isso tem que acontecer, ó... Ó... Viu? Esse é o problema que acontece, ó... Ele vai... Aí ele vai por trás... Ele move a trajetória... Só que essa trajetória aqui, ó... Está por trás, ó... Aí para frente... E aí fica nessa... Porque está movendo tudo... A gente vai mexer nisso... Agora... Certo? Só que aí... O que acontece? A gente vai perceber que vai ficar... Não vai ficar perfeito... Principalmente quando a gente tem mais de um objeto... Orbitando esse âncora... E a gente vai tratar isso no próximo vídeo... No próximo vídeo é que a gente vai tratar isso... Certo? Vamos só finalizar aqui... Porque o vídeo acabou ficando longo, rapaz... Vamos então finalizar isso aqui... Esse algoritmo... Certo? Então agora eu vou finalizar o algoritmo... Vou falar tudo o que a gente vai fazer... E vamos finalizar então... E aí... Para o próximo vídeo a gente... Ajeita isso melhor... Mexe nesse algoritmo todo... Evolui... Porque o objetivo do algoritmo é esse... É que ele tem a evolução... Então a gente está fazendo aqui... Esse tratamento aqui... Daqui... Esse tratamento todo aqui... Que está dentro desse if... É se a elipse... Ela tiver o quê? Numa trajetória... Deitada... Se não... Ela vai estar numa trajetória em pé... E é isso que a gente vai tratar agora... A gente vai tratar ela... Estando numa trajetória em pé... Então o que a gente vai fazer? Se ela está numa trajetória em pé... A gente vai primeiramente... Verificar os ângulos... Lembra dos ângulos que eu falei? Então... Foi o seguinte... O que a gente viu anteriormente? Se ele estiver... Numa posição... Do ângulo... Se o ângulo for maior... E igual a pi... É... 3pi sobre 2... O que é 3pi sobre 2? É pi vezes 1,5... 1,5... Isso é 3pi sobre 2... Então se ele estiver nessa posição... E o ângulo... For menor... Que 2pi... Ou... O ângulo... É maior que zero... É... Maior ou igual a zero... Melhor dizendo... E... É... O ângulo... É menor que pi sobre 2... Ou seja... O ângulo é menor... Menor que... Pi sobre 2... E nesse caso... Pi sobre 2... É pi vezes 0,5... Então... Eu estou fazendo um movimento de trajetória... Que é por trás do nosso âncora... Certo? Deixa eu só colocar uma coisa aqui... Que ficou faltando aqui... Menor... Menor igual aqui... Beleza... Então é isso que está acontecendo... Ó... Então... Essa linha vai dizer o seguinte... Isso daqui... Se... É... O ângulo for maior que... 3pi sobre 2... E ele for menor que 2pi... A gente está fazendo aquele movimento de descida... A gente está lá no topo... 3pi sobre 2... Fez o movimento de descida até 2pi... E aí... Esse movimento de descida continua... Mas continua onde? No ângulo 0... Até o ângulo de 90 graus... Então... Se isso acontecer... Eu estou... O meu objeto... Que está orbitando o nosso âncora... Está atrás do nosso âncora... Certo? E aí... O que a gente vai fazer? A gente vai fazer toda aquela manipulação lá... Que é fazer o nosso save... O nosso transgredito... Vamos fazer um ctrl-c, ctrl-v? É mais fácil, né? Depois a gente vai... A nossa evolução do nosso algoritmo... A gente vai criar métodos para fazer isso... Para que a gente não precise ficar fazendo esse negócio todo... Porque aqui a gente fica fazendo ctrl-c, ctrl-v... Basicamente é isso... Então a gente vai construir no próximo vídeo... Um algoritmo melhor... Certo? Então aí... A gente fez isso... Se não... Vamos colocar um else aqui... Caso contrário... Ele está indo o quê? Pela frente... E se ele está indo pela frente... O método aqui é qual... Esse aqui... E esse cara aqui... Mais uma vez... Ctrl-c, ctrl-v... E aí a gente faz então... Um ctrl-c aqui... E um ctrl-v... Para poder agilizar esse processo... Bem... E é isso daí... Vamos ver aqui como é que está a situação... Vamos executar... Fazer uma... Uma execução aqui agora... Ó... Então a gente tem aí... Ele está tendo essa movimentação... Ó... Aí vai lá frente... Aí vai... Vamos ver se a gente consegue aí... Agora sim, ó... Ele deveria... Aqui tem algum bugzinho... A gente tem que arrumar agora... Ele deveria nesse momento aqui... Ter ido por trás... E não foi, ó... A gente tem que arrumar... Vamos arrumar isso aí agora... É... Vamos ver aqui... O que é que... É... O que é que não está certo... Porque tem alguma coisa errada... Então ângulo maior... Então ângulo é maior ou igual a... Vamos ver aqui... Deixa eu ver se aqui é melhor... Então ângulo maior ou igual a pi... A 3 pi sobre 2... O ângulo menor ou igual a 2 pi... Até aí tudo certo... Ah... É... Copiei errado mesmo... Quer ver? É... Copiei o algoritmo errado mesmo... É isso aqui que eu tenho que copiar... Fazer o ctrl-z... Por isso que é bom fazer os métodos... Porque você só chama o método... E aí não tem jeito... Não tem como estar errado... Eu havia copiado o algoritmo errado... O que eu tenho que copiar... Ó... Perceba que vai ficar diferente... Ó... Aí... Certo? O que é que está diferente... Opa... Dei um... Um peripaque aqui... Mas já... Resolveu... O que é que está... Errado... Que o nosso método loop... Tem que ser chamado antes... Eu tenho que fazer o restore... E tenho que fazer o render... Quando ele está depois... Eu tenho que chamar o render primeiro... Depois... Eu tenho que chamar o nosso loop... Certo? Depois de fazer... Depois eu tenho que fazer o translate... E chamar o nosso loop... Então agora sim... Agora vai dar certo... Vamos fazer aqui a... Nossa execução... Vamos ver se aí... Pegou uma obra... Está indo pela frente... Quando chegar aqui... Ele tem que ir por trás... Isso aqui tem que ir para trás... Aí... Agora sim... Está certo... Só que a gente tem uma obra... Que não é legal isso daqui... Porque ele fica fazendo isso... O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar fixo... Quando for por trás... Mostrar a trajetória de trás... E mostrar a trajetória da frente... E não ficar alternando... Porque quando vem para frente... Vem tudo para frente... Então a gente vai ter que melhorar esse algoritmo... No próximo vídeo... E vamos finalizar... Só adicionando mais alguns objetos aqui... Só para a gente ver como é que fica... Vamos voltar no nosso algoritmo... Vamos adicionar mais alguns aqui... A gente criou quantos? Criou um... Vamos criar aqui... Cinco vai... Só para a gente ver... A gente faz aqui... A execução... Ó... Aí ó... A gente já percebe... Ó... O que já fica com o negócio um pouco melhor... Quando a gente tem mais objetos... Ó... Vamos fazer agora assim... A gente já tem... Ó... Só que aí a gente... O que é que a gente percebe? Que fica fixo... Ó... Uns fica... Sempre por trás... Outro sempre pela... Pela frente... A maioria por trás... Então a gente tem uma trajetória aqui... Que está totalmente maluca... A gente precisa o que? Alterar isso daqui... A gente precisa melhorar... E essa evolução... A gente vai fazer no nosso próximo... No próximo vídeo... Então o próximo vídeo... A gente vai finalizar isso... A gente vai melhorar esse algoritmo... E aí você vai ver o resultado final... Acontecendo de forma... Muito melhor... Então... Se você gostou... Deixe seu like... Se você não é inscrito... Inscreva-se no canal... Para que você seja notificado... Por aqui... Serem notificados... Dos próximos vídeos... Eu... Vou ficando por aqui... Fique na paz... E foi... Tchau... Tchau... Tchau...